O meu nome é Guerra da Mata. Há pouco mais de uma semana recebi um e-mail em Lisboa de uma amiga de quem não tinha notícias há muito tempo. Sabia que a Kanye tinha partido para o Oriente, atraída pelo exotismo ou por uma vida mais fácil, não sei. O certo é que lhe tinha perdido o resto. Nesse e-mail contava que mais uma vez se tinha envolvido com os homens e ratos, só que agora as consequências eram muito graves. Um grande amigo seu que tinha sido assassinado durante um inofensivo jogo de Wargreens. Isto é Macau. É fascinante Las Vegas do Oriente e é a mais amável e mais cruel das cidades, onde nem tudo o que parece ser é. Eu pedia-me para ir a Macau, onde se estavam a passar coisas estranhas e assustadoras, segundo as suas próprias palavras. Ela a convidava de ser a próxima vítima. E aí E aí Tchau, tchau.